Um homem de 58 anos foi baleado e morreu depois de tentar agredir um porteiro e um policial militar no Fórum de Camaragibe. De acordo com testemunhas, a confusão começou depois que o senhor parou o caminhão na saída do estacionamento do prédio. A discussão começou em frente ao Fórum de Camaragibe, na avenida Doutor Belmiro Correia. O homem parou com o caminhão no portão da entrada do fórum, fechando a passagem de veículos e amarrou o cachorro de estimação com uma coleira no para-choque. O porteiro da unidade, ao avisar que o caminhão não poderia ficar no local, foi recebido com violência. Foi para a porta do lateral, sacou a foice e já veio em seguida para cima de mim, pedindo para eu afastar, para eu afastar. O porteiro chamou o policial militar que faz a segurança do fórum. A reação do homem foi ainda pior. O policial militar, vendo que ele estava armado, sacou sua arma de fogo e pediu que ele entregasse a arma, jogasse o facão no chão e colocasse as mãos na cabeça. Só que no momento em que o policial militar chegou ao local, aquele cidadão ficou ainda mais transtornado e partiu para cima do policial militar, apanhando ainda um paralepípedo e tentando desferir um golpe de facão contra o policial militar e ainda jogando um pedregulho em cima dele. E aí o momento em que o policial militar, procurando preservar sua integridade física, efetuou um primeiro disparo contra os membros inferiores do cidadão. Só que esse primeiro disparo não foi, aparentemente, no primeiro momento, suficiente para conter a agressão. E ele continuou a tentar agredir o policial, que não teve outro recurso se não efetuar mais alguns disparos até que ele caiu ao chão e foi desarmado. O homem foi identificado como Edivan Mota Mendes. Ele tinha 58 anos e respondia a um processo por porte ilegal de armas. Ele foi socorrido por policiais militares do 20º Batalhão para uma unidade hospitalar bem próxima ao fórum. Ele não resistiu e morreu logo depois de dar entrada no hospital Doutor Aristeu Chaves. O delegado acredita que ele poderia estar esperando alguém sair do fórum para cometer algum crime. Denota que ele aguardava alguém lá. Não parecia estar embriagado ou superfeito de drogas, segundo o depoimento das pessoas envolvidas. E toda a ação que resultou nessa ocorrência foi devidamente filmada por um advogado que estava no local, cujas imagens foram analisadas aqui pela nossa equipe. Fica cristalino que o policial usou dos meios necessários, sem excessos, para repelir essa injusta agressão contra a sua pessoa e de outras pessoas. O porteiro e o policial militar foram ouvidos na delegacia de Camaragibe. A foice utilizada pelo homem foi apreendida e parecia ter sido afiada há pouco tempo. A arma do policial foi recolhida para a perícia. Ele foi liberado, já que agiu em legítima defesa. Essa funcionária do fórum reclamou da insegurança no local. E a segurança é muito pouca. É um policial para todo o prédio. De acordo com a Polícia Militar, sempre que há audiências com presos no fórum, é providenciado reforço com escoltas e custódias. E existe patrulhamento em volta do fórum.